É o amor que acabou, é o que será o que é isso Pra revelar, toda a vida que seja luz Faz um corpo de estrelas É o caminho que a gente faz E cada corpo é grande a paz Os braços da estrela, minha cabeça Igual a adolescente, eu me dei Sobrio da nossa verdade O trabalho é meia-guidade A estrela é café, tá no chão Tá no chão, tá no chão A dança é ginose A primeira vez que eu te beijei Na sala de rio, de lujão Moei nesses braços e joei Moei, moei, moei de prazer Espere pra mim, contigo eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá Te amar, te amar A primeira vez que eu te beijei Céu da cidade, os milhão Moei nos meus braços e joei Moei, 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 moei É que é o Brasil, o seu chão Eu vou lá, eu vou lá Qualquer lugar nesse Brasil Te amar, te amar